Vamos cantar juntos! Apaixonadamente me entreguei em tuas mãos Mas sem dúvida eu te dizer que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Mas sem dúvida eu te dizer que eu to imbido a você Sou quem tá feliz de verdade! Joga a mãozinha pra cima e canta bem alto pra mim, vim! Ele está o quebrado, a bola, a bola Sonhos feridos, tão cura, eu não sei Melhor! Eu não volto atrás Vim! Eu não volto te amar Ele está o quebrado, não fala jamais Sonhos feridos, tão cura, eu não sei Melhor! Eu não volto atrás Eu não volto atrás Ele está o quebrado Mas abenço Вы лźuti Eu não volto müssen Em overhear Eu não volto Eu não volto O quebrado Eu não volto Você passou de entender os meus apelos Sericular a nós São receber a nossa felicidade Afaixonada vez, me entreguei com a mão Foi sem dúvida dizer, mas tudo foi sem querer Agora é meu perdão, joga tudo o cuidado do seu coração Foi sem dúvida dizer, doido viva a você Só quem for afaixonado de verdade, coloca a mãozinha do céu Mãozinha do céu, encampamento, vai! E o cristal Mais alto, mais alto! Sonhos feridos, não curam, não saem E melhor, eu volto atrás de ele, eu juro te amar Coisa linda! Magníficoso Coisa linda, gente!